Uma ótima tarde, torcedor! Tá começando, hein? É mais um jogo aberto pra todo o Rio Grande do Norte e também pra Alagoas. Direto do Estúdio 1, o Estúdio Fernando Cata Preta. A gente chega com tudo aqui no Jogo Aberto pra você. Meu povo, hoje é sexta-feira, Malek Najib. Graças a Deus, é sexta-feira. Vencemos a semana, meu filho. Mais uma, no nocaute, no cruzado e tudo. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todo mundo que tá em casa em mais um jogo aberto, tanto aqui no Rio Grande do Norte como também em Alagoas. Ó, vamos falar do CRB. É, meu amigo, o Clube de Regatas Brasil. O CRB, é, meu amigo, o Vermelhão Regatiano. Quem desconfiava não desconfia mais. Está na semifinal da Copa do Nordeste. É, enfrentará o Esporte Clube do Recife na outra semifinal, Fortaleza e Náutico. Tudo isso a gente vai repercutir aqui. Vamos conversar com o Marcelo Cabo. Vamos ver os lances dos pênaltis. Porque no tempo normal, foi 0x0. Nos pênaltis, 4x3 para o CRB. E além disso, novo treinador alvinegro, Fernando Marchiori, conversou com a gente em coletiva de imprensa. Exatamente, né, primeiras impressões, fórmula de trabalho, né, se vai aproveitar o elenco ou não, como é que vai ser com categoria de base, vai dar continuidade ao trabalho do Moço e Júnior? Marchiori responde daqui a pouquinho. Então daqui a pouquinho a gente fala com o Marchiori porque eu já te convido para interagir e participar. Ó, você, torcedor do CRB, está na hora de participar. Agora é hora de extravasar e tirar a onda. Você está classificado para a semifinal da Copa do Nordeste. Enquanto muitos duvidavam, você acreditou. Então manda um recado para a gente aqui. Além disso, você é torcedor alvinegro, você é torcedor do Mecão, você é torcedor do Azulão, também pode participar com a gente. Fica à vontade. É o 991-540-405. Manda seu recado, manda seu alô. O tema hoje é livre. Você vai participar com a gente, fica à vontade. Eu só quero mandar alô hoje porque hoje é sexta-feira, meu povo. E começando a sexta-feira falando do campeonato Potiguar. É, o ABC. E a América não joga o fim de semana. É, está tranquilão. A América não joga. O Globo, né, que entra em campo mais uma vez e enfrenta a equipe do... Azul. Azul. É, no domingo, inclusive. No Azul, no domingo. É. Então, o Globo, que tem uma rodada a menos, tem mais chances de classificação para uma próxima fase, que é a semifinal, diante da equipe do Santa Cruz. E o Potiguar de Mossoró, por exemplo, que está ali brigando. Porque a BC e a América, a América e a BC já estão classificados. Exatamente, né? É uma rodada aí que vai ser para atualizar, deixar tudo igual, vamos dizer assim, nos jogos. Para que quando for quarta-feira, aí sim, última rodada do segundo turno. Todos os jogos acontecendo na quarta-feira, no mesmo horário. A gente vai ver aí quem será o primeiro, o segundo e o terceiro e quarto. Lembrando que, atualizando você que está aí de bobeira, não lembra como é que ficou o regulamento, os quatro primeiros vão fazer semifinal em jogo único, o primeiro enfrentando o quarto e o segundo enfrentando o terceiro lugar. Fernando Marchiori, novo freireiro do ABC, que já chegou colocando uma metodologia diferente. É. Já ali traçou umas linhas no gramado. O homem parecia a STTU passando aqui perto da banda, tá? Coisando, pintando o chão tudo, fazendo tudo, sinalizando. É uma metodologia que ele traz diferente para o ABC e que o ABC realmente abraçou, né? Já realmente traçou o gramado lá e ele se concedeu em entrevista ontem. Como é que foi a chegada do Marchiori? Exatamente. Tranquilo, né? No primeiro contato aí, eu gostei das palavras, da postura do Fernando Marchiori, educado. Não se esquivando de perguntas, eu acho que isso é importante. Claro, você vai assistir aí um trechinho, ele quando faz falar em contratações, ele não diz de cara qual setor, quem vai trazer, se tem alguém engatilhado, não. A gente teve a impressão, Luiz, que ele vai passar, acho que como a maioria dos treinadores e técnicos fazem. Vai passar uma peneira primeiro no clube, vai ver jogadores que tem, que não tem. E na volta da entrevista, eu vou até dar detalhes sobre um jogador que a gente achava que já estava sendo carta fora do baralho, mas parece que não, né? Vamos ver aí como é que foi a apresentação do Fernando Marchiori, novo técnico do ABC. Eu queria deixar aqui os agradecimentos ao professor Moacir, parabenizar pelo grande trabalho e serviço prestado a essa instituição, esse clube, o período que ele ficou aqui, né? Levando o clube à Série C, conquistando o primeiro turno. Então, parabenizar a ele e a sua comissão pelo trabalho, junto a todos que aqui estão e permanecerão, né? Então, acho que isso é muito importante ressaltar. Sabemos da grandeza do clube, né? Sabemos da torcida apaixonada que se tem, desse caldeirão que é jogar aqui. Sabemos dos profissionais que tem aqui, né? Tanto da parte do presidente, Gustavo, executivo, dos profissionais que aqui estavam. Tinha um grande profissional aqui. Então, eu gostaria muito de abrir e ter essa oportunidade. Fernando Marchiori aqui no Jogo Aberto, ele que tá falando aí realmente da chegada do elenco alvinegro junto com ele, da diretoria, do executivo de futebol, citou até o Gustavo aí. Então, ele tá bem integrado aí e até bateu um papo aí com o Moacir Júnior, hein? Pois é. Passou um bom tempo no telefone aí. Eu acho que a gente teve um probleminha porque o vídeo é mais... Isso. E a gente pode até voltar, mas ele falou aí logo de cara que conhecia alguns atletas como os mais conhecidos, né, Luiz? O Alisson, Alan Dias, conhece também Filipinho, jogou contra o Kelvin, não é? E ele deu bem... deixou bem claro pra quem tava lá ontem no ABC que nesse meio do futebol, em qualquer ramo, né, Luiz? A gente tem os nossos contatos, seja o pessoal de imprensa, quem tá em casa, no seu ambiente de trabalho, também tem seu grupo de WhatsApp, aqui tem uns dois ou três que é um problema. Mas assim, os jogadores também tem grupo e os treinadores também tem a rede de contatos. Eu soube informações de bastidores, duas inclusive, que um dos nomes pra substituir Moacir foi até sugerido por ele, foi do Fernando Macchiore. E outra informação de bastidor, que assim que o Fernando foi confirmado, ele teve uma longa conversa com o Moacir Júnior pelo telefone, né? Algumas situações foram passadas, outras situações não foram passadas também. O que eu fiquei de comentar antes, sobre essa questão dos jogadores. Ontem no trabalho, o Fernando Macchiore, já começando aí sua metodologia, o campo do CT, como a gente falou, sinalizado, separado por setores, jogadores primeiro trabalhando independente de posição, depois separa por posição. Ele é bem ativo no treino, tipo, ele participa muito, fala bastante com os jogadores, deu pra perceber ontem, pelo menos ontem, lá no CT. E um detalhe, dois atletas trabalhando que surpreenderam quem tava lá no CT ontem. O primeiro é o Edson, aquele volante que passou por todo o problema, o drama na Ucrânia, fugindo da guerra, ele tava jogando por lá, está aqui no Brasil e, em um acerto com o ABC, tá fazendo a parte física lá no Alvinegro. Aí já o torcedor se anima. Eita, será que dá pra ele ficar? A questão é salarial, né? Vamos ver se o ABC consegue um entendimento com o time dele da Ucrânia, mas até o momento não. É só pra fazer a parte física. E o outro atleta, esse sim. Lateral direito, Luiz Gustavo. Lembra que quando teve a conversa com os torcedores, interrompendo o treino do ABC, o próprio Gustavo Cartacho informou àquele grupo que o Luiz Gustavo tinha pedido pra sair do ABC e que não iria mais ser aproveitado pelo elenco. Pois bem, até agora, como não houve acordo financeiro no papel... Eu continuo treinando. É, porque o Luiz Gustavo pediu pra sair, mas não aceitou também o acordo até agora com o ABC. Aí, num primeiro momento, Luiz, o Luiz Gustavo ia ficar trabalhando em separado. E aí, ontem, ele estava trabalhando normalmente junto com os titulares, junto com o elenco completo do ABC e o Fernando Marchiori. Qual é a impressão que fica? E uma dúvida também. Será que o Marchiori vai dar mais uma chance pro Luiz Gustavo? Novo treinador, quando chega, Luiz, ele gosta de ver todo mundo pra dizer assim, ah, lá na frente, eu salvei um cara que estava já meio que esquecido no elenco? Talvez, eu estou dizendo, talvez, possa ser esse caso aí do Luiz Gustavo com o Fernando Marchiori e vamos aguardar quarta-feira. Eu não sei dizer, Luiz, se é grande chance ou pequena dele jogar quarta, mas que existe uma chance do Luiz Gustavo jogar contra o Assu, existe. Muito bem, tem a sequência aí da entrevista com o Fernando Marchiori. Pode soltar pra gente, Rafinha, vai lá. Pra estar aqui, eu tô no meu sétimo ano de treinador com sete conquistas, né, e clubes como tradicionais, como portuguesa também, que trabalhamos, né, dando título, devolvendo o português ao cenário nacional, então uma série de coisas assim, com números muito expressivos, acesso sendo auxiliado da série C pra série B de brasileiro, primeira divisão do Campeonato Paulista, mesmo ficando um pouco mais isso, conseguimos, conseguimos levar a Santo André a ela também. Então, assim, acho que isso é natural e o futebol, no Brasil, de um modo geral, tem algumas mudanças que nós temos que ter, que é isso. Ah, porque eu não conheço isso. A dimensão do campo é a mesma, são culturas e tradições diferentes, é isso. Entender o elenco, entender o clube, entender a instituição, as características que temos na mão, né, pra que isso a gente possa dar segmento ao trabalho que vinha sendo muito bem realizado. Sei que temos um grupo forte agora pro estadual, que é de suma importância pra nós também. Então, eu trabalhei com um atleta ícaro, né, já trabalhou conosco e o resto a gente conhece, né, o Alisson, o Alan Dias, vários, né, Fábio Lima, Felipinho, que é o que jogou contra nós no ano passado. Então, aí nós temos, né, o conhecimento desses atletas de observar e estar acompanhando. O profissional que aqui estava é de muita competência, né, e de muita capacidade, haja visto os números deles, a conquista, né. Pra mim, assim, isso é um natural, ele montou o elenco, fez isso. Então, o que nós deixamos claro é o elenco que é isso, porque nós vamos ter muito trabalho, muito respeito, muita dedicação e procurarmos na sequência ainda o que tudo de bom foi deixado, né, não é porque estamos chegando que temos que chegar e termos aquela autoridade de achar que vamos trocar, fazer e acontecer. Não, não, não. Vamos conhecer e tudo que for de positivo, construído, diretoria, professor Moacir, seguirá sendo feito com o maior prazer. Muito bem, tá aí o Fernando Marchiori, ele que evitou falar de reforços, né, citou muito as peças que o ABC já domina e, além disso, falou da próxima partida contra o Passu, já já a gente repercute essa partida que é a sétima rodada? Luiz, rapidinho, rapidinho, uma coisa, aí a gente vai colocar em prática, vamos ver se ele coloca em prática ou prometido, né, porque tem isso também, o profissional chega na entrevista coletiva, ele diz, ah, vai ser assim, vai ser assado, promete. E, claro, a torcida e a imprensa vai estar atento pra ver se era aquilo mesmo que ele falou ou se na hora de colocar o ABC em campo é de um jeito diferente. É, muito bem. Ó, vamos falar da Casa de Apostas, é, meu amigo, campeonato, Copa do Nordeste rolando, tá rolando também aí a Libertadores já com um sorteio maravilhoso e a gente fala da Casa de Apostas aqui no Jogo Aberto. Vem cá, vamos falar da Casa de Apostas. Eita, coisa linda que apareceu aqui no telão. Esse é o maior site de apostas do país. Gente, eu tô falando da casadeapostas.com e nessa semana todas as seleções estão disputando nas eliminatórias. Olha a Itália, perdeu pra Macedônia, placazinho de 1x0 tá fora da Copa mais uma vez. Gente, tem quartas de final do Campeonato Paulista também rolando, hein? Semifinaizinha da Copa do Nordeste, ó CRB. E o site casadeapostas.com é o melhor lugar para você palpitar em todos esses campeonatos. Gente, é um site com muita credibilidade, com suporte incrível. Na Casa de Apostas, você encontrará um site completo pra você, com transparência e suporte humanizado 24 horas. Ou seja, sempre vai ter uma pessoa prontinha pra te atender. Além disso, você poderá palpitar ao vivo, consultar estatísticas, depositar via Pix, entre outras vantagens que você já sabe que tem aqui na Casa de Apostas. Olha aí, atendimento 24 horas. Fique ligado e deixe aí suas partidas muito mais emocionantes. E ainda você tem chance de ganhar com seus palpites. Acessando agora casadeapostas.com. Confira também o Instagram. E você vai acompanhar promoções e dicas especiais que rolam por lá. Vem pra cá, meu povo. Vem pra Casa de Apostas. Falando do Campeonato Potiguar, que encerra a fase classificatória do segundo turno, na quarta-feira, em rodada completa, às 20 horas. E a gente prometeu pro torcedor, a gente traz hoje. Malek Najib. Vamos lá. A Sul e Globo jogam em rodada atrasada no domingo. Na quarta-feira acontecem todos os jogos às 20 horas. ABC e a Sul. Potiguar de Mossoró e América. Santa Cruz de Natal e Força e Luz. Globo e Potiguar de Currais Notos. Olhando essa rodada, a última do segundo turno. Vendo ali América e ABC brigando pela liderança ainda, mas já classificados. E um Potiguar de Mossoró que joga em casa. Além de Santa Cruz, que também joga em casa. E o Globo, que também joga em casa. Amigo velho, não tá nada definido pras últimas duas vagas. É, eu vou começar pela última parte, já que ele joga domingo, que é o Globo. O Globo hoje tem sete pontos, vou repetir o que a gente falou ontem. Ele vencendo o Açú, tem tudo pra vencer. Claro, é uma gangorra o time de Ceará-Mirim, né, Alexandre? Um abraço pra você. Alexandre, que mora lá em Ceará-Mirim, é pai do goleiro Misael. Acompanha a gente sempre aqui. Mas voltando a falar do Globo. O Globo chegando a dez, ele já está na quarta colocação com sete pontos. Ele vencendo o Açú, aí que se fideliza nessa posição. E na quarta-feira, aí é que a gente vai ver como é que fica toda essa grande atenção. Claro, o ABC que enfrenta o Açú. O Açú é o lanterna, gente. Pelo cenário que a gente tá vendo aí, dificilmente o Açú, ele consegue sair dessa posição. E até no agregado geral, depois eu vou ver a pontuação geral, como é que tá o Açú nessa questão do rebaixamento. Mas tipo, o Açú pega o Globo domingo e pega o ABC na quarta-feira. E o América, aí eu acho que pra mim, pra mim, o jogo mais assim, da rodada, que vai chamar a atenção, mesmo o América já estando classificado e o Potiguar tá bem aí, mas vai ser a Potiguar e a América lá no Nogueirão. Vai ser um jogo muito difícil pro time do Leandro Senna. E muito importante, mais ainda até, pra equipe do Potiguar. Ó, antes de chamar o intervalo comercial e falar da JTMT, lá em Mossoró, o Potiguar de Mossoró colocou o ingresso promocional pro torcedor mossoroense e também reforçou, e já solicitou pra segurança pública, né, o reforço da segurança pra essa partida. Pois é. Então, a gente sabe que aconteceu alguns episódios lá, né, entre ABC e Potiguar de Mossoró, Potiguar de Mossoró ABC, né, a torcida, ela foi alvejada, né, e teve uma emboscada, e também vai ter esse reforço na segurança lá em Mossoró pra essa partida, entrou a América. Meu povo, vamos falar da JMT Service e depois intervalo comercial. Ó, vem pra cá. Você é dono de empresa, você é dono de comércio, eu vou falar aqui da JMT Service, que sempre joga junto com você, oferecendo mão de obra qualificada e que melhora a eficiência da sua empresa enquanto reduz custos. Gente, aqui você vai contar com a JMT Service, com serviço de jardinagem, ASG, eletricista e muito mais, e com um padrão de qualidade que todo mundo já conhece e que é referência a 15 anos do Nordeste. Não importa se a sua necessidade é de apenas um, dois ou dezenas de profissionais, ou nem se a sua empresa é de pequeno ou médio ou grande porte. Com a JMT Service, você reduz seu custo com encargos trabalhistas e eleva a produtividade dos serviços que você tanto precisa. Tudo isso através de uma equipe especializada e qualificada e que está sempre realizando o aperfeiçoamento necessário para chegar ao resultado que você merece. Marca um golaço de placa, vai otimizar JMT Service em todo o Nordeste. Rápido intervalo comercial na volta. CRB, Clube de Regatas Brasil. Está na semifinal da Copa do Nordeste. A gente volta já. Voltamos, meu povo. A gente já volta com o nosso WhatsApp, hein? O pessoal já está interagindo e participando. Solta aí da visão para a gente. Coloca na tela da Band o pessoal interagindo pelo WhatsApp. Tiaguinho. Oi, manda um alô aí para o projeto Esporte em Futuro de Ceará Mirim. É o treinador Tiago Silva. É o treinador Tiago Silva aí. Abraço para você. Valeu. Grande alô. Ó o Marcos. Bom dia, melhor programa do Nordeste. Que sofrimento ontem. O meu galo de Alagoas passou. É, meu amigo. Para cima deles, galo. Valeu, Marcão. Ó o Danilo aí, ó. CRBCSA trocando chumbo. Depois da classificação aí do galo no Instagram. Futebol é uma beleza. Falou? Jogo aberto. Valeu, Leblão. Porque eu vi isso aí. Um tirou onda com o outro e ficou aquela... Mas é um futebol. É massa demais. Ó, boa tarde, amigos. Domingo, Cristiúma de Currais. Nízia Floresta tem um grande duelo. É o Cristiúma de Currais Novos contra o Nízia Floresta. É isso mesmo? Acho que é. Não, é domingo, Cristiúma de Currais de Nízia Floresta contra o União de Monte Alegre, pô. Enfim. Categoria veterana. Categoria veterana. Aí, agora acertei, ó. Agora sim. Agora sim. Aí, ó. Tá certo, viu? Boa sorte aí. Sucesso aí. A turma dos veteranos. Letinho. Bom dia. Feliz da vida com o Glorioso. É o galo da praia. É o galão da massa. Rumo à final Clube de Regatas Brasil. É. O Elton feliz da vida. Valeu, Elton. Rapaz, falando no CRB, já a gente fala do Mecão, a representação da América. É, teve a reapresentação da América. Vamos falar do CRB, que a turma tá empolgada. CRB, velho, quem diria, né? Pois é. Poucos acreditavam e muitos acreditavam. Eu vou ser sincero com o telespectador do Jogo Aberto. Eu também, os prognósticos, né? Conversando com outros colegas, jornalistas, pessoal da imprensa, sei o quê. Todo mundo dava como quase certo, né? Porque o futebol tem isso. Quase certo a classificação do Ceará. O jogo foi muito difícil, né? O jogo foi muito difícil. E a gente tem aí as cobranças de penadar. Vamos soltar os penais aí, pra gente ir acompanhando e comentando. Terminou em 0x0. Mas aí, do jeito que o torcedor falou, né? Muita emoção aí, ó. A equipe do Ceará terminou... Do CRB, na verdade, né? Perdendo ali. O CRB perdeu o primeiro pênalti. Isso. Só que veio depois, na sequência das cobranças, o Ceará também não fez o seu papel. E aí, gente, o CRB passando... Olha aí o Salvador da Pátria, agradecendo. E aí, nas cobranças de penalidade, deu a equipe do CRB classificada aí pra próxima fase da Copa do Nordeste. E como falou o telespectador, né? Muita zoação nas redes sociais entre CSA e CRB, CRB e CSA. Ó, o CSA que agora enfrenta a equipe do esporte, né? O esporte que avançou de fase. Ó lá, ó lá. Ó o Salvador da Pátria que eu falei. É... Paredão do clube de regatas Brasil. E o Fortaleza enfrentando a equipe do Náutico. Então, boa semifinal na Copa do Nordeste. Quatro bons clubes que chegaram com méritos, hein? Apesar das três decisões com a Estação do Fortaleza não ter ido para o pênalti, para os pênaltis, né? São quatro clubes que chegaram com mérito à fase de semifinais da Copa do Nordeste. Marcelo Cabo falou sobre essa partida, hein? Solta aí o Marcelo Cabo. Daqui a pouquinho a gente volta aí com o Sete Capital. Solta o Marcelo Cabo para a gente falando aí desse acesso à próxima fase do Nordestão. É, boa noite, boa noite a todos. Boa noite para o Tássio. É uma classificação muito importante para o nosso trabalho, né? A gente vem ganhando o corpo com a equipe, né? A gente, desse jogo, a gente já teve mais jogadores à disposição. E a gente sabia da dificuldade que era enfrentar o Ceará aqui dentro do Castelão. Mas a gente estava bem convicto pelo trabalho que a gente fez após o jogo do Fortaleza, que a gente tinha boa possibilidade de classificação. Então, eu quero primeiro parabenizar os jogadores, porque entenderam o que a gente precisava de levar para esse jogo taticamente. Eles entenderam a importância de uma classificação para a semifinal da competição, da maratona de jogos que a gente teve. Então, muito importante essa classificação. Ah, o Diogo é um goleiro, né? Tem a experiência, a gente sabia, se a gente conseguisse chegar nos pênaltis, a confiança que a gente tinha nele. Tanto que ele foi o quinto batedor. E também ele estudou bastante, parabenizar o Luciano, nosso preparador de goleiro, a nossa análise de desempenho, porque foi muito bem estudado todos os batedores do Ceará. E muito mérito para o Diogo, né? Não só nos pênaltis, mas também fez uma partida muito boa. Parabenizar não só ele, mas a todo o grupo por essa classificação. Foi um jogo que a gente só não marcou, né? A gente foi muito firme na marcação, uma estratégia tática muito boa. E a gente também criou boas oportunidades de gols. Claro que se jogar contra o Ceará dentro do Castelalma, ele vai ter um bom volume de jogo, vai criar boas oportunidades. Mas a gente estava muito sólido, né? Em todas as fases do jogo, não só defendendo, como também criando as oportunidades de gols, né? E acabou levando com o pênalti. E pênalti para mim não é loteria, é muito treinamento. A gente trabalhou bastante, né? Na terça e na quarta pênalti, né? Eu trabalhei pessoalmente todos os jogadores e a gente tinha muita convicção nessa classificação. Muito bem, o Marcelo Cabo falou justamente sobre isso, né? O Ceará jogando em casa teve mais volume de jogo, teve mais oportunidades, mas o 0x0 fazia parte do regulamento. Futebol, né? Ia para os pênaltis, né? A gente vê muito isso na Copa do Brasil e, é claro, nesse regulamento aí da Copa do Nordeste, cabe nessas fases eliminatórias, né? Parabéns mais uma vez ao CRB. O Marcelo Cabo sempre é muito preciso e sincero, né? Nas palavras. Quando rende e não rende, ele fala, mesmo vencendo o jogo. O Ceará foi melhor, mas quem passou com as penalidades foi o CRB. Ô, CRB, ô, Clube de Regata Brasil, esporte, não é tudo isso não, hein? Para cima do esporte. Ó, vamos falar da Sete Capital. Na volta, a gente também fala do Potiguar Laboratório. Ótimo, solta Sete Capital para a gente. Sete Capital, mais uma vez aqui, para te ajudar. Reduza 50% nos juros do teu financiamento. Chega de dor de cabeça, chega de ficar preocupado do banco levar o teu carro. Pague o preço justo. Entre em contato agora, 998-180-777. Empresa com mais de 19 anos de experiência no mercado, ajudando você, meu amigo, a reduzir a tua dívida e a quitar o teu financiamento. Você não vai ter problemas com financiamentos futuros, pois a nossa negociação é direto com o banco e não prejudica você no futuro financiamento. Atuamos em todo o estado do Rio Grande do Norte. Entre em contato agora com a Sete Capital, através do número 998-180-777. Entre em contato, 50% no mínimo de redução, a gente garante podendo chegar até 80%. Faça a sua análise totalmente gratuita. Sete Capital, aqui tem solução. Valeu, Fabão, da Sete Capital. Abraço pra você, meu filho. Obrigado pelo recado. Ó, vamos falar do Potiguar Laboratório Óptico agora. Agora eu quero falar com você que usa óculos de grau. E se seus óculos tão velhinhos, quebrou, já sabe, você cansou de usar aquele óculos velho, que o grau mudou, você não tá enxergando mais nada. Gente, ó que promoção especial pra você. Então aproveita, porque essa promoção é só no Potiguar Laboratório Óptico. Agora, no mês de março, você leva os seus óculos velhos, aquele que não serve mais pra nada, que quebrou, e você vai ganhar R$ 150,00 em desconto na compra de um novo, da marca e modelo que você quiser. É isso mesmo, seus óculos velhinhos valem R$ 150,00 na compra de um novo no Potiguar Laboratório Óptico. E tem mais, lá o atendimento é super especial, a entrega é rápida, porque eles têm laboratório próprio, e o preço é de fábrica, e você ainda pode parcelar tudo em 10 vezes no cartão. O Potiguar Laboratório Óptico tem lojas em Natal, no Alecrim, dentro do Shopping 10, no Midway, ao lado do Extra, na Zona Norte, no Partage Norte Shopping, em Macaíba, dentro do Favorito Supermercado, e também em Parnamirim, na Avenida Brigadeira Everaldo Brevis. Potiguar Laboratório Óptico é daqui, é da gente, é Potiguar. Tá aí o WhatsApp pra você falar agora com o Potiguar Laboratório Óptico. 9-9-8-6-6-1-6-1. Ó, torcedor do Mecão ligado, Marcos, lá em Cidade Nova, mandou mensagem lá aqui no Instagram, no Diego, sempre escuto vocês, sempre tô ligado em vocês, e sempre tá com a gente. Pois é. Falando em América? Clima maravilhoso, né? Depois de uma goleada, grande atuação aí contra o Fosso e Luz. Teve gente que questionou pelo nível, mas vamos lembrar, gente, o mesmo Fosso e Luz, que deu trabalho, foi aquele jogo chato, no primeiro turno 0x0, a América jogou com vários titulares naquela partida, e essa agora a postura foi diferente. Pois bem, reapresentação. Então, ontem, Zé Eduardo, treinando normalmente, liberado a transição, mas Elvinho continua ainda, meio que nesse processo aí, junto com o zagueiro Ranieri. Lucas Rex vai fazer exame de Covid hoje, porque tem aquele período, né, quando você começa a sentir os sintomas gripais, sintomas de Covid, faz o exame, e o Mecão aí só joga na quarta-feira contra o Potiguar, a gente já falou aqui. Semana toda a gente... Bota o Luizinho Almi, Luizinho Almi, só pra eu sair aqui no breguinha. Vai. Mas hoje tem virada de coxa. Sabe que música é essa? Rafael Lopes que é a primeira. É pra frente ou pra trás? É. Sexta-feira. Sim. Mostra aí como é. Luiz Almi, né? É desse jeito que é dança. Ah, e o que mais? Tira o véio do ar! É melhor essa música aí do que o trenzinho. Tchau, gente, até segunda-feira. Tchau. Sai da frente, Luiz. Sai do meio. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.